Olá, seja bem-vindo! No vídeo de hoje iremos ver um pouco sobre a regressão quantílica, o que é a regressão quantílica, como podemos interpretar as estimativas e como essas estimativas são feitas. Normalmente nós utilizamos os mínimos quadrados ordinários quando estamos tentando analisar a relação entre variáveis explicativas e uma variável dependente. Por que nós fazemos isso? Porque normalmente os mínimos quadrados ordinários é aquele melhor estimador linear não viesado, quando suas pressuposições são atendidas. E é importante destacar que os mínimos quadrados ordinários nos dão uma análise em torno da média. Então, dependendo dos dados, a análise da média pode não ser adequada, ou dependendo até mesmo do propósito do estudo, principalmente aqueles que envolvem desigualdade. Nesse sentido, a regressão quantílica vai permitir analisar toda a distribuição condicional de uma variável. Então, quando estamos analisando a desigualdade da distribuição de renda, por exemplo, e algumas variáveis que estão relacionadas a ela, pode ser interessante que nós desejamos analisar quais são os efeitos dessas variáveis sobre a parte superior e inferior da distribuição, ou seja, quem tem uma maior renda e quem tem uma menor renda. Enquanto os mínimos quadrados ordinários analisam o efeito apenas pela média, o valor médio. E assim nós conseguimos, por meio da regressão quantílica, analisar a resposta da variável dependente entre diversos quantis e determinar se a resposta varia entre eles. Nós já vamos ver um exemplo, mas antes vamos ver o que é um quantil. Um quantil divide a observação em grupos de mesmo tamanho. Então, se estamos trabalhando com quartis, nós temos os dados divididos em quatro grupos. É importante destacar que os dados, por exemplo, a distribuição de renda, inicialmente é organizada de forma crescente. Dividimos esses dados em quatro grupos. Então, o primeiro grupo é aquele que teria menor renda, enquanto o último grupo seria formado por aqueles dados, por aqueles indivíduos que têm a maior renda. Os desses dividem os dados, como o nome já diz, em dez grupos. Então, os dados são organizados do menor para o maior, em ordem crescente. Esses dados divididos em dez partes, o último grupo seria formado apenas por indivíduos de maior renda. E podemos ter também os centis ou percentis que vão dividir os dados em cem grupos. Como podemos interpretar esses dados? Então, aqui eu vou utilizar os microdados da PNAD de 2005 para São Paulo e pegar o rendimento mensal familiar para as unidades domiciliares. Isso vai excluir o rendimento de pensionistas, empregados domésticos, parentes dos empregados e pessoas com menos de dez anos de idade. Vemos aqui, então, um histograma desse rendimento. Perceba como há uma concentração na parte inferior da distribuição. Veja que essa distribuição é assimétrica. Nós temos uma cauda maior aqui, ó, à direita. Então, uma estimação por mínimos quadrados ordinários pode não ser a melhor estratégia para esse tipo de dado. Tomando esses dados, vamos interpretar um pouco o que quer dizer um percentil. Tomando, por exemplo, aqui nós temos os percentis de 1%, 5% igual a 300%, 10% igual a 400% e aqui 75% igual a 2,200. O que quer dizer 75%, 2,200? Quer dizer que 75% dos meus indivíduos presentes no banco de dados tem um rendimento menor ou igual a 2,200. Se eu tomo aqui 25%, eu tenho que 25% da população ali do banco de dados ter um rendimento menor ou igual a 700 reais. E, por fim, é interessante destacar que esse percentil de 50% igual a 1.200 é a mediana dos dados. Como podemos estimar? Como é feita essa estimação? Então, se nós temos R como o rendimento de uma variável aleatória contínua, com uma função distribuição acumulada e θ, um número entre 0 e 1, então o θésimo quantil de R, que é a variável que eu estou analisando, ou de sua distribuição, é um valor que é θ, dado por essa expressão aqui, dada pela equação 1. Então, a probabilidade do rendimento ser menor do que QP é igual a FQP, que é simplesmente igual a θ. Então, por exemplo, se eu tenho um Q 0,75 igual a 2,200, a proporção da população com rendimento abaixo do rendimento de 2,200 é igual a 0,75 ou 75%. Quando estimamos, então, temos o tésimo estimador, que vai minimizar a minha estimativa β, formada por essa expressão. É importante e interessante notar que aqui eu tenho θ e aqui eu tenho 1 menos θ, e aqui eu tenho menor e aqui eu tenho maior ou igual. Assim, para cada valor de θ, teremos um valor diferente para β, porque é atribuído um peso diferente às observações, dependendo do quantil considerado. Então, se nós temos um quantil de 0,9, o maior peso é dado na previsão das observações em que y é maior ou igual a xb, do que aqueles em que y é menor. Perceba que, então, nós temos θ igual a 0,9 aqui, então, esse termo terá um peso maior, enquanto aqui será 1 menos 0,9, apenas 0,10, um peso menor. E é isso que nos permite estimar os valores de β para toda a distribuição. E, ao contrário dos mínimos quadrados ordinários, como essa equação 2 não é diferenciável, a otimização aqui é realizada por um meio da programação linear, nós não veremos aqui, isso é apenas uma explicação intuitiva do método. Vamos observar, então, como podemos interpretar esses resultados. Aqui eu tenho uma tabela típica de um resultado em que eu estou analisando o rendimento, sendo função do estudo, do sexo e da cor. Então, perceba que estudos são anos de estudo, sexo é uma variável binária que assume 1 se o indivíduo é masculino, 0, caso contrário, e cor assume valor 1 se o indivíduo é branco e 0, caso contrário. Nesse quadro, nós temos as estimativas para regressão quantírica e para os betas, para o quantio 0,10, 0,50, que é a mediana, e 0,90. Em alguns estudos também é interessante incluir o quantio 25 e o quantio 75. Veja, por exemplo, a diferença entre o valor do intercepto à medida que varia o quantio. Então, o quantio 0,90 é a parte superior da distribuição de rendimento, de renda da população. Assim, nós temos que o intercepto para essa população é 930, ou seja, quando todas essas variáveis estudo, sexo e cor, são ambas iguais a zero, nós temos que o rendimento ali naquele grupo é 930. Interessante observar como, por exemplo, a variável estudo varia ao longo dos quantios. Então, para o quantio Q10, um ano a mais de escolaridade aumenta a renda em apenas R$ 33,00. Então, aquelas pessoas com menor renda, que é o quantio 0,10, um ano a mais de estudo aumenta a sua renda em apenas R$ 33,00. Já o quantio 90, que é aquele grupo formado por pessoas, indivíduos de maior rendimento, um ano a mais de escolaridade aumenta a renda desse indivíduo em R$ 278,00. É uma grande diferença. E aqui, cor também, nós vemos uma diferença do efeito de acordo com a renda. Se a pessoa é branca, então ela tem uma renda superior a um não branco, isso para as pessoas de menor renda, em R$ 105,00. Já se estamos analisando apenas o grupo de maior rendimento, essa diferença é maior. Então, um branco receberia um valor R$ 1.177,00 superior a um não branco. Então, nós vemos que essa diferença de efeitos entre quem recebe mais e quem recebe menos, isso enriquece a análise, principalmente nesse tipo, quando estamos analisando a questão de efeitos desiguais. A desigualdade de renda é muito interessante utilizarmos a regressão quantílica, mas não apenas ela. Então, é interessante utilizarmos a regressão quantílica quando esperamos que haja um efeito diferente na parte superior e na parte inferior da distribuição. Isso permite-nos interpretar melhor e ganhar um pouco mais de conhecimento sobre as relações das variáveis. Contudo, nós vemos aqui, apenas observando-os visualmente, essa diferença dos coeficientes. Devemos efetuar um teste para a igualdade das inclinações dos coeficientes. Os programas já vêm com esse teste também disponível. Então, aqui, por exemplo, nós vemos a estatística F para estudo e cor, com P valor menor que 2e elevado a menos 16, ou seja, isso aqui é zero. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que esses dois coeficientes, de fato, são diferentes entre os quantis que nós consideramos. O 10, o 50 e o 90, conjuntamente. São testados para os três conjuntamente. Isso ao nível de significância, a 1%. Já a variável sexo não foi significativa. A 1, 5 ou 10% de significância. Então, sexo, ao longo de toda a minha distribuição, não teria um efeito diferente para o rendimento. Ou seja, uma pessoa que está na parte inferior, que recebe o menor rendimento e uma que recebe o maior rendimento, não haveria diferença no rendimento dessas pessoas em função do sexo. Então, o indivíduo do sexo masculino tenderia a ganhar a mesma quantidade na parte superior como na parte inferior. Então, quer dizer que o sexo não influencia a renda. Quer dizer que apenas o sexo não tem diferença para influenciar a renda sobre cada um dos grupos, dentro de cada um dos grupos. Já, por outro lado, o estudo tem uma relação diferente, assim como a cor. E também podemos, em vez de testar para cada coeficiente, podemos fazer um teste conjunto de todos eles. E já no teste conjunto, nós encontramos um p-valor menor do que 2,2e elevado a 16, que é igual a zero. Ou seja, analisando todos conjuntamente, os coeficientes são diferentes, as inclinações são diferentes entre os quantícios. Eu espero que você tenha compreendido a ideia básica da regressão quantílica. Nos próximos vídeos, nós veremos como estimar a regressão quantílica em vários programas, como R, Stata e E-Views. Se você gostaria que fosse apresentado um vídeo de um outro programa, deixe aqui no comentário do vídeo, o seu pedido. Se você gostou do vídeo, deixe seu like, deixe seu comentário, deixe suas sugestões e se inscreva aqui no canal. Te aguardo no próximo vídeo. Até lá! Tchau! Tchau! Tchau!